Pessoal, como prometido, eu gravei o vídeo, tá bom? Daquela calça jeans de strass, que a gente vai tá fazendo a mainha original e ajustando a boca dela pra encaixar, beleza? Vou tá posicionando a câmera aqui pra gente poder... Essa calça ali, ó. Pra gente poder tá observando melhor como que fica o serviço, tá bom? Nesse vídeo eu vou tá dando essa técnica pra vocês e a gente vai tá falando os valores a serem cobrados. Pelo menos aqui na minha região, o valor, eu te falo qual e você coloca aí na sua região o valor que valoriza o seu serviço, tá bom? Eu sou o Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com o Arley Abreu e passo mais uma vez pra deixar pra vocês técnica de costura e profetizo sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, todas as sortes de bênçãos. Amém? Jesus abençoe, tá? Vamos pro vídeo. Então, gente, a gente vai tá fazendo isso aqui, tá bom? Como eu mostrei no vídeo anterior, a cliente alinhavou, a gente vai ter que tirar o alinhavou, né? Tirei aí o alinhavou que ela fez. Tava só um alinhavou mesmo, né? E a gente vai estar desmanchando essa bainha aqui, tá bom? A gente vai tá fazendo ela com costura aberta. Lembrando que a bainha vai ter que ficar nesse comprimento aqui, ó. Tá vendo? Um pouco acima. A gente já, já vai pra lá marcar. Desmanchar com todo o cuidado pra não rasgar a bainha, tá bom? Isso aí, ó. Vou tá mostrando pra vocês aqui como que eu desmancho pra poder tá deixando a costura aberta. A posição correta, tá? Pra poder... Tá encaixando a bainha. Tá vendo? Primeiro, outra coisa que a gente tem que fazer é limpar. Tirar toda a sobra de linha. Tá bom? Pra não ficar essa linha arada pra dentro aqui, ó. Essa aqui é a sobra da linha da costura, né? Agora a gente vai tirar a sobra da linha do jeans aqui, ó. Essa... Esses paninhos aqui, ó. Essas linhasinhas aqui. Não corta muito lá atrás, não. Pra você não ficar com pouco jeans. Pra poder costurar. A gente vai... Tá cortando aqui. Vou tá explicando pra vocês. Tá vendo essa distância aqui? Da dobra? Do jeans? Aqui, né? Da... Da bainha. Quando a gente for cortar, eu não posso cortar esse tamanho. E nem muito menor, e nem maior. Tá bom? Então a gente calcula aqui um pouquinho menor. Olha aí pra você ver. Um pouquinho menor. Tá bom? Sobra. Deixa eu desmanchar essa aqui. A gente já vai abrir ali, tá? A gente já vai abrir as costuras ali. Eu vou tentar manter esses trás aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? aqui é o retrocesso da máquina é um pouquinho mais difícil mas foi embora tirando a linha sobra aqui a gente vê que o que o strass já está agarrando as linhas terminou a hora de limpar isso aí tá gente sempre que você for fazer um tipo de serviço procure estar limpando a sobra de linha cortando os paninhos por dentro os linhas né isso aí sobrinha olha o tanto de linha que eu tirei agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai só manter o strass se porventura dá pra ficar aberto e não ficar tão grosseiro tá vou fazer com costura aberta aí ó desmanchei tá vendo que tem um pês pontinho aqui eu vou manter porque a costura ela tá fechada tá vendo tombada pro lado de cá quando a gente for fazer a bainha original não vai ser mais assim ela vai ser costura aberta pronto desmanchei o overlock tá vendo vamos abrir a costura vou manter esse esse ponto aqui tá solto tá já tá desmanchado depois é só pegar aqui e puxar que ele sai vamos abrir esse lado de cá prontinho aí ó fazer ele aberto também lembrando que quando você faz isso aqui é necessário que você reforce tá bom a gente vai reforçar aqui passar com bastante cuidado pra não quebrar a agulha vamos tá desmanchando esse lado também pronto agora é o overlock desmanchei costura aberta tá vendo a costura tá fechada ó desmancha o overlock prontinho ficou com a costura aberta tá bom isso aí costura aberta costura aberta costura aberta e costura aberta tá bom sem tirar o pês pontinho ele tá desmanchado porém eu não tirei pra quê? pra que eu pra que eu possa colocar na perna certa tá bom isso aí ó então agora a gente vai colocar ela pra cá tô colocando ela pro cantinho aqui tá a gente vai fazer o seguinte vai lá na mesa trabalhar com zíper aberto tá bom igual eu expliquei pra vocês abrir ela na mesa bem certinha tá bom entenda tá abrir na mesa bem certinha eu vou levar eu vou levar lá vamos lá gente isso aí ó abri a calça aqui na mesa tá vendo ó gavião certinho costura o zíper aberto tá bom pra não ficar prendendo lateral colateral bem certinho aqui ó tá vendo calça bonita né gente olha pra você ver que luxo que show de bola bonita mesmo ó tá bom então é isso aí vou tá posicionando aqui no meu suporte de cone de linha isso aí estiquei bem certinho tá vendo então o que que acontece a bainha vai ter que ficar nessa marcação eu não corto nem pra baixo nem pra cima eu corto exatamente no local porque pra quando eu prender a bainha eu vou prender ela um pouquinho acima quando eu dobrar ela vai dar caimento aqui beleza então tá certinho aqui ó de baixo opa não tá pegando não tá pegando acho que agora dá pra vocês ver certinho aqui o alfinete tá aqui de baixo tá vendo então a gente vai fazer o que pegar o giz e vai riscar posso riscar embaixo ou não cortar a bainha de cima depois a de baixo eu vou riscar aqui só pra desencargo de consciência vamos lá já tá riscado tá dando pra vocês verem no vídeo tá dando pra ver daí acho que tá né deixa eu ver aqui olha aí ó já tá riscado tá vendo eu vou tá pegando agora a tesoura e a gente vai tá cortando aqui tá o alfinete tá cortei cortei certinho ó tá vendo ó o alfinete aí posso tirar sobrinha vou guardar é coisa pra pra prova que eu cortei pouco né vou tá levando lá pra pra costura tá bom gente é isso aí já vim pra máquina separei as linhas essa linha aqui vai ser que eu vou tá usando pra pês ponto ponto né porque a tonalidade dela é ocle e na agulha tá bom ó na canelinha desculpa eu vou tá usando essas duas tonalidades que juntando elas vai dar a tonalidade desses jeans aqui ó tá bom na medida da costura a gente vai observando tá jóia por enquanto eu vou tá usando na agulha e na canelinha essa daqui porque o primeiro processo é o que é eu reforçar as costuras porque eu fiz o overlock aberto né costura aberta então eu tenho que reforçar com certeza eu vou ter que ajustar um pouco essa boca pra que eu possa encaixar essa bainha aqui pra poder dar o tamanho certinho porque senão vai ficar todo embolando beleza só na hora de pespontar que eu vou tá usando essa óculos que eu falei aqui beleza vou tirar ela pra cá e vou tá trabalhando com essas duas aqui vou colocar elas aqui outra coisa que eu quero falar pra vocês numeração da agulha que eu vou estar trabalhando eu vou estar trabalhando com a agulha 18 tá bom não vou fazer o seguinte eu vou ter que apertar eu não não gosto de apertar a perna com a agulha 18 porque pra mim é muito grossa como eu passo duas vezes a costura eu acho que vai sobrecarregar demais o jeans pode ser que amanhã né eu precise soltar essa perna apesar que não vai precisar porque é bainha mas pra não correr o risco de cortar o tecido tá bom então a gente vai tá é 18 18 é pra pespontar tá bom vou até deixar ela aqui tá pra gente não esquecer e tá pespontando com ela então a gente vai ajustar costurar e prender a balinha aqui usando a agulha 14 eu já até estou com ela aqui tá bom liguei a máquina vou encher a canelinha prontinho tá bom coloquei tá bom canelinha duas linhas tá olha aqui dá pra vocês verem duas linhas tá então o que que a gente vai fazer agora primeiro passo reforçar né vamos reforçar retrocesso e bora aí como eu estou só reforçando eu posso passar só uma vez beleza aqui eu tenho que ter cuidado porque aqui tá o strass eu acredito que eu vou conseguir entregar pra essa cliente essa essa bainha com esse strass mas vamos lá vamos andando vamos devagar com meu dedo aqui ó eu vou sentir o strass pra mim não bater em cima prontinho não bati o strass tá desse lado aqui também ó retrocesso tá devagarinho pra não correr o risco prontinho esse lado não tem strass então é mais tranquilo prontinho reforçado as costuras da bainha gente entenda uma coisa é videoaula tá ah o Arn você fala demais não eu não falo demais não eu procuro inculcar na mente do seguidor que a teoria também é que a gente tá trabalhando com prática mas na mesma hora usando a teoria aí ó abri a costura tá vendo abri a costura tá vendo agora a gente vai fazer ela dobrada ó eu não cortei essa aqui não agora que eu tô percebendo tá vendo gente isso acontece tá ô show de bola vamos lá vamos lá um pouquinho menor tá aí ó um pouquinho menor prontinho tira a sobra beleza então vamos lá fazer ela dobrada aqui ó agora a gente vai bater o lado do strass muito cuidado pra não quebrar tá os strass fazer o possível né aqui é tranquilo agora aqui é o x da questão bater longe do strass não batir no strass tá bom o strass tá do lado de cá ó nós vamos tá batendo isso aqui deixa eu abrir essa costura também muito cuidado pra não quebrar o strass bate bem devagarinho então bate uma vez o lado do strass aqui vou bater do lado de cá tá bom isso aí ó não bate no strass o lado de cá é mais tranquilo isso aí beleza pronto agora a gente a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte vamos trabalhar com a fita vou abrir ela do lado de novo do lado avesso tá já tá batido o martelo não tem erro não o que a gente vai fazer medir essa bainha o tamanho que ela tem aqui ó qual o tamanho que ela tem aqui ó exato tá gente eu vou travar aqui tá dando pra vocês verem aqui é esse dia do meu aqui tá vou travar ele aqui e o daqui eu vou soltar não tem problema não vou travar ela aqui vou levar aí pra vocês verem quanto que tá aqui quase 19 centímetros 19 centímetros beleza 19 centímetros 18 19 20 beleza 19 centímetros vamos conferir essa outra barra aqui costuma vir uma diferente da outra aqui ó certinho tá vendo aqui aqui ó eu vou travar esse daqui tá ele tá certinho a ponta aqui ó olha aqui pra vocês verem ó certinho 19 centímetros também 18 19 20 beleza 19 centímetros tranquilo já sei a medida que eu vou ter que colocar essa boca 19 centímetros e esse é o lado do strass eu não vou mexer não tá bom vou trabalhar nesse lado de cá 19 centímetros coloquei certinho aqui ó aqui tá a ponta da da fita e estiquei bem certinho tá vendo aqui eu vou soltar e aqui eu vou travar beleza soltei porque aqui já coloquei a ponta aqui eu tenho que pegar o 19 deixa eu só passar um gizinho aqui por 19 centímetros o que que eu posso fazer ah olha eu tô sem régua vou usar aqui o útil o agradável a própria fita você faz isso aqui ó pra não dar bico não dar ponta viu que a fita serviu de régua eu venho aqui ó ó ó show vou mostrar pra vocês aí ó viu pra mim apertar a mesma altura do outro o que que eu faço pego o início da onde que eu coloquei o giz 17,5 entendeu o que que eu vou fazer aqui agora vou pegar aqui vou colocar 17,5 aqui risquei certo a minha costura tem que terminar aqui porque a de lá tem 17,5 eu venho aqui quanto que é a boca dela 19 centímetros não é isso ó aqui tá certinho eu vou travar essa daqui soltei 19 centímetros isso aí ó 19 centímetros o que que eu vou fazer de novo travei aqui tá vendo aqui ó aqui ó o final da costura ó lá ó show certinho beleza pegou a técnica se você gostou dessa técnica merece um joinha aguardo o seu joinha tá obrigado e pra você se não for inscrito venha fazer parte do nosso canal pronto como a costura vai começar daqui faço o retrocesso um pouquinho antes prontinho tô iniciando ela ó mostrar pra vocês dando pra ver duas costuras lembrando que eu estou passando agulha 14 tá pode ficar a mesma coisa aqui 17,5 só pra gente poder iniciar lá certinho 17,5 certo um pouquinho antes pronto inicio aqui do 17,5 retrocesso show beleza vamos cortar um pouquinho dessa sobra vou tirar vou tirar pouquinha coisa tá aqui ó só a pontinha do overlock isso aí ó tirando pouquinha coisa mesmo só pra ficar um serviço mais certinho pra não ficar aquela panaiada no final da barra vou tirar um pouquinho também tô deixando aqui mais ou menos mais um e meio tá você pode deixar até dois e meio por aí isso aí ó agora eu vou levar lá no overlock rebentou ali gente isso acontece tá deixa eu só colocar aqui tentou ainda bem que foi a da agulha pronto vamos lá de novo vamos lá vamos lá . 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 O pês-ponto ficou lá e o outro aqui. Então não é essa daqui não. É essa daqui, ó. Coloquei strass com strass. Ficou pês-ponto com pês-ponto. Beleza? Pês-ponto com pês-ponto. Strass com strass. Jóia? Vamos começar costurando em cima do strass. Pra quê? Pra ficar o mais original possível. Só que aqui eu vou passar na mão, tá? Rodando assim, ó. Bem devagar. Ó. Pegando em cima do strass. Prontinho. Sai do strass já. Venho prendendo. Tomar a costura pro lado certo. Tá bom? Só de eu pegar aqui. Tô vendo que ficou certinho. Não tá sobrando nenhum tecido. Estou chegando perto do strass, então toda a tensão é pouca. Aí, ó. Vem devagar. Pronto. Sai do strass. Não precisa fazer retrocesso aqui, tá? Strass com strass. Tá bom? Vamos lá na outra. Coloca aí o strass com strass. Bem certinho. E com bastante cuidado. Ó. Tô descendo a agulha bem devagarinho. Prontinho. Sai do strass. Isso aí. Mais uma videoaula pra vocês. Isso aí, ó. Chegando perto do strass de novo. Então vamos bem devagarinho. Pronto. Sai do strass. Isso aí, ó. Strass com strass. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar com essa daqui, ó. Beleza? Então pra mim trabalhar com essa eu vou trabalhar com essa 18. Não porque é a linha. Mas sim porque eu vou trabalhar agora fazendo uma bainha original. Que por si só já é um pouco grossa e a gente vai tá trabalhando em cima de um strass. Tá bom? Tirar a agulha 14. Colocar a agulha 18. sempre com chanfradinho pra onde? Pra dentro. Apertei. Vou cortar a linha. Essa daqui sai de cena só na agulha, tá? Na canelinha pode manter essa mesma tonalidade. vou entrar com essas aqui agora, ó. Tô até acabando essa minha aqui. Amarrei. Pra não precisar de ficar enfiando a máquina toda você amarra e puxa. Ela já sai toda aqui, ó. vou colocar a linha na agulha. Ó, agulha 18. Vou fazer o seguinte, eu vou conferir a linha da canelinha. Tem, tem bastante linha. Por quê? Pra não correr o risco na hora que eu estiver pespontando acabar a linha. Como eu vou pespontar eu posso apertar um pouquinho mais aqui, tá, ó. Apertei um pouco mais pra que a pra que a linha venha bem firme e possa puxar a de baixo. Beleza? Por onde que eu vou iniciar a costura? Sempre pela costura de dentro. Sempre aqui, ó. Gavião da calça. Então, eu vou iniciar pela costura de dentro. Tá, jóia? Prontinho. Olha aí pra você ver. Pequeno retrocesso. Ponto meu aqui eu tô usando o grande. Eu tô usando o ponto 5. Que o ponto pra ser bainha pode ser um pouco maior. aqui eu ajudo um pouco com a mão, tá? Porque eu tô passando a parte grossa. Com o meu tato eu vou sentindo a parte de baixo aqui. Jogo toda a linhazinha pra dentro da bainha. cheguei no strass. Tá bom? Vou pegar vou pegar o martelo vou bater não no strass, tá? Batei pouquinho pra lá pra maciar e aqui agora eu vou ir rodando com a mão bem devagar. aqui eu tô na altura do strass aqui, ó. Prontinho sai do strass já. Você viu que não é bicho de sete cabeças. Rapidinho sai do strass. vale quanto que você cobra pra fazer esse serviço? Gente, eu não acho não eu tenho certeza que sim. Pra ficar um serviço bacana um serviço de excelência vale a pena cobrar um preço justo um preço bacana, né? não tô falando que é o caso dessa cliente mas às vezes a pessoa vai lá paga 380 400 reais numa calça e vai chorar por causa de uma bainha original nem como isso aí chegando no strass de novo ó vou dar uma batidinha não no strass tá? se bater o martelo no strass quebra a pérola o diamante né? o strass isso aí gente tchan tchan será que ficou bom? vou mostrar pra vocês aí bem de pertinho vou virar do lado direito pra gente poder conferir aí novinho ó o cliente acabou de comprar e traz e trouxe né? certinha sem sobra nenhuma vou tomar essa costura aqui olha aí strass com strass sem sobra nenhuma porque porque a bainha era dezenove centímetros nós apertamos a boca dela com dezenove lembra? super perfeita por dentro sem sobra nenhuma olha que show de bola que ficou essa bainha vamos vamos pra outra perna tombar a costurinha tombando ela na unha aqui mesmo bem devagar olha aí perfeita perfeita strass com strass ficou bem bacana olha por dentro pra você ver gente é isso aí mais uma videoaula entendeu? muito bacana olha pra você ver vou colocar aqui pra vocês verem ficou legal? dá pra perceber que foi feito? olha lá ficou bem bacana bainha original bem bem original mesmo né? toda embutida por dentro sem repuxar bem certinha tenho certeza que a cliente vai gostar beleza? gente valor desse serviço nem me lembro se eu falei pra vocês se eu falei eu vou repetir tá bom? eu cobro 35 reais tá joia? pra fazer bainha original e ajustar a perna tenho certeza que o cliente a princípio ele vai falar nossa mas 35 reais tá caro tá meio salgado esse preço eles tem costume de falar está meio salgado esse preço mas aí eu costumo falar pros clientes o seguinte eu tenho certeza que você vai gostar é 35 reais? não você vai gostar eu tenho certeza aí alguns clientes falam não Arlen eu sei que eu vou gostar sem dúvida o negócio é o preço mas eu tenho que valorizar o meu preço tá bom? lembrando que varia de lugar pra lugar beleza? gente muito obrigado aí por ter ficado até agora na videoaula ajustando perna fazendo bainha original bainha com strass ainda hein eu acho que eu não tenho nenhum vídeo de uma bainha com strass esse é o primeiro tá bom? e você tá sendo aí privilegiados como eu também fui privilegiado de poder ter vocês comigo e poder tá fazendo esse tipo de serviço e vocês de poder tá pegando um pouquinho de técnica beleza? mais um pouquinho tá bom? que eu tenho certeza que você aí do outro lado já tem técnica de profissional de excelência de costura beleza? um abraço pra você que não é inscrito eu convido você mais uma vez a fazer parte tá joia? da nossa família costurando e semeando com a Arle Abril deixando o seu joinha tá bom? muito importante pro canal o canal não é só meu o canal é seu também nós somos uma família você se esqueceu? ou não? nós somos uma família e veja os vídeos veja eles todos porque isso conta entendeu? não pula não porque se você pular o algoritmo a plataforma ela não entende que o vídeo também ele tá sendo relevante tá bom? então veja os vídeos todos tá? compartilha aí nos seus grupos pro seu WhatsApp pra outras costureiras costureiros tá bom? obrigado gente um abraço fica com Deus um forte abraço Jesus abençoe a todos tchau 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 tchau